Música Fala corredores, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês 7 super dicas pra quando você for viajar pra correr ó, a mala tá na mão já né? Pois é, quando você for viajar pra correr não ter nenhum problema e ser uma viagem incrível Já pensou? Vamos fazer o seguinte já começa a anotar aqui as dicas porque vão salvar a sua viagem inclusive como vários amigos já passaram por problemas com todas elas pra evitar que você também passe anota aí e vamos juntos, certo? Primeira dica a mala tá na mão já né? Pois é se você vai viajar de avião a mala tem que ir na sua mão sim meus amigos bagagem de mão por quê? a bagagem de mão é muito importante em alguns casos você tem que despachar a bagagem na sua bagagem de mão na sua bolsa na sua mala pequenininha tem que estar tudo o que você vai usar na corrida por quê? caso a sua mala seja despachada e seja extraviada você não perde a sua corrida então na bagagem de mão tem que estar o seu tênis que você vai usar a sua roupa que você vai usar seus documentos tudo o que você vai precisar para o dia da corrida tem que estar na bagagem de mão caso seja necessário tá fácil de pegar e se você levar duas três malas e despachar a mala e a mala for extraviada o que você precisa para correr não vai ser extraviado certo? ou é importantíssimo você estar viajando para correr o que você precisa para o dia da prova tá ali de fácil acesso certo? já tinha pensado nisso? pois é já teve gente que chegou para correr só com a roupa do corpo porque não se ligou nesse detalhe dica número dois fazer checklist sim meus amigos é importantíssimo você fazer aqui uma lista de tudo que você vai levar na viagem se a viagem for de repente super rápida ou de uma semana para tirar férias inclusive vai viajar para correr e ficar alguns dias lá tudo tem que estar anotado para você à medida que você vai montando a sua mala opa já peguei isso opa já peguei aquilo inclusive no seu checklist tem que ter algo que muita gente esquece carregador do celular carregador do relógio o relógio tem que ir carregado com você agora caso você esqueça ou o seu relógio com a bateria e está descarregando rápido sempre importante levar o carregador do relógio junto isso aí é só uma das várias coisas que você vai ter que levar se é maratona para levar o seu carbogel ou o que você vai utilizar na prova tudo isso tem que estar anotadinho aqui para você não esquecer inclusive a terceira dica também tem relação com a segunda porque cheguei na cidade da prova descarreguei ali a minha mala vou pegar o meu kit faz o seguinte mesmo com o checklist feito você pode ter mexido ali pode ter esquecido alguma coisa alguma coisa ter estourado vazado acontece coloca na sua cama monta ali a roupa que você vai usar na prova tudo direitinho dá uma conferida caso você esqueceu algum gel esqueceu alguma coisa dá tempo de você comprar ainda na expo que você vai lá retirar o kit você não vai ali de noite antes de dormir você vai montar as suas coisas e fala assim esqueci o gel esqueci o alfinete para poder prender o número de peito minha meia não veio minha roupa não veio então não tem mais jeito de comprar nada por isso antes de sair para pegar o kit confere tudo lá coloca na cama faz aquela foto do prepara aquela foto já tradicional tira uma foto e olha fala assim cadê esqueci lá na expo deve ter para comprar então vou comprar lá faça isso que vai salvar sua prova já vi muita gente desesperada em grupo do whatsapp 10 horas da noite pô esqueci meu gel alguém tem para me arrumar vai por mim anota confere que vai salvar sua prova dica número 4 essa então meus amigos tem duas tem duas vertentes a primeira delas quando você entrou no site fez lá orçou e tudo direitinho fechou o seu hotel provavelmente você nem se atentou a isso mas próximo da prova entre em contato com o hotel ou confere se o hotel vai ter o café da manhã em horário diferenciado a maratona do rio por exemplo tem largado a partir de 5 e 40 da manhã ou seja o café da manhã tem que ser ali por volta de 4 horas da manhã qual hotel normal tem um café da manhã nesse horário pois é os grandes hotéis das provas que a gente vai viajar por aí geralmente o hotel está repleto de corredores e os hotéis geralmente fazem o café da manhã em horário diferenciado para atender os atletas mas tem hotéis que a gente viaja que é só a gente já cansei de viajar pelo Brasil todo que eu era o único corredor que estava naquele hotel e o hotel não fica nem sabendo que tem corrida então quando você fizer ali o seu check-in pergunta que hora o café da manhã bater um café diferenciado para nós pois é se não tiver você consegue para mim aqui uma coisinha pegar ali no café da manhã para poder me adiantar me mandar no quarto ah não não tem jeito alguns hotéis conseguem agora se o hotel for relutante se o seu tour for mais simples quando você for pegar o seu kit repetindo a dica anterior você compra ali nas imediações do hotel pelo menos alguma coisa básica uma fruta uma água um isotônico algo que você seja acostumado a tomar café da manhã para você poder usar na hora de acordar e a segunda vertente da dica em relação ao café da manhã a gente fica ali apaixonado com aquele café da manhã farto de hotel não sai comendo tudo não porque isso pode colocar a sua prova em risco também você treinou no dia a dia comendo bolo de cenoura aquele quadro de chocolate aquela coisa toda então vai com calma não sai pegando tudo quando o café da manhã tem e aquele café farto não come o que você está acostumado então tem essas duas vertentes do café da manhã se vai ter vai com calma não sai comendo tudo e se não tiver procura comprar ali nas imediações algo próximo do que você está acostumado vai salvar sua prova essa informação de suma importância dica número 5 essa também tem relação com o hotel e é muito importante você ficar ligado também porque horário de check-out do hotel geralmente os hotéis tem horário de check-out ao meio-dia o check-in é às 14 horas e o check-out é meio-dia para dar tempo de ser limpo o quarto e as pessoas chegarem já em seguida para poder começar a sua estadia em alguns casos algumas provas ou são dependendo se você ficar muito longe da chegada ou se a largada for mais tarde por exemplo Porto Alegre geralmente larga ali 7 horas da manhã então se você pensar que a prova tem 6 horas de tempo de duração vai passar de meio-dia e aí como é que você faz a prova volta pega a medalha faz check-out então você já pergunta na hora de fazer o check-in ou na hora de você fazer a reserva se esse hotel tem o chamado late check-out você consegue de repente dar uma esticadinha na sua check-out até ali às 14, 15 horas aí fica muito mais tranquilo de você chegar fazer mala tomar banho aquele processo todo e não sair correndo sem nem tomar banho ou você conversa no hotel e fala eu vou sair para correr vou deixar minha mala aqui já arrumada aqui num local determinado porque quando eu chegar o check-out já vai ter encerrado eu consigo tomar um banho pelo menos tudo isso ali é conversado tudo combinado todo mundo fica entendido mas se atente a esse detalhe com relação ao check-out do hotel porque se não se você nem fica sabendo nem conversa você volta vai pagar mais uma diária para ficar de repente mais uma ou duas horas no hotel ou nem isso e eu pagar de bobeira uma despesa que você não estava nem esperando então muita atenção ao late check-out chega conversa manda um e-mail dá uma ligada procura saber direitinho fala que você é atleta que é de fora dá aquela conversada sempre dá certo dica número 6 já viu como é que você chega para a largada da prova já pesquisou se a prova tem um transporte exclusivo ou se tem transporte público que funciona o metrô a tempo você consegue carro de aplicativo táxi qual a distância que você está porque acontece o seguinte as grandes provas fecham as grandes cidades então dependendo do transporte que você for pegar você vai ficar preso no trânsito então muita atenção a isso de repente manda um e-mail para a organização ou entra no site ou vê no instagram da prova como que vai funcionar esse transporte pergunta para os amigos que já correram a prova como fazer na hora de você buscar a sua estadia geralmente a gente busca ali próximo a chegada para ser bem fácil para poder ir embora se a largada e a chegada forem pontos diferentes tem que se atentar a esse detalhe de como você vai chegar algumas provas vendem um transporte exclusivo e é a melhor opção tá sempre que tiver esse transporte pegue esse transporte porque você vai ficar tranquilo e seguro de que vai chegar para a corrida agora não é tranquilo pegar um Uber e pegar um táxi atenção ao fechamento das ruas você pode não dar tempo de chegar para a largada certo? então procure saber como é a forma de transporte que você vai usar para a largada da prova e a dica número 7 a última mas também não é tão menos importante assim aliás uma das mais importantes e tem a ver com tudo que eu já falei quando você fez a sua inscrição da prova você pesquisou como é que foi a prova do ano passado como é que foi ali a temperatura como é que é o clima naquela região geralmente naquela época do ano pois é na semana da prova antes de você fazer a mala no seu checklist tem que ter ela também quanto ao previsão do tempo sim meus amigos a previsão do tempo muda muito rápido então muita atenção se vai fazer frio se vai fazer calor se vai chover porque você tem que levar a sua roupa adequada pra correr a prova se não você vai chegar lá por exemplo de camiseta regata e vai estar como a gente pegou o ano passado em Porto Alegre 3 graus pensa bem se ia dar certo sem luva sem nada correndo só de camiseta regata não ia dar certo então por exemplo em Porto Alegre a gente sabe que geralmente faz frio então você vai levar um agasalho na mochila na mala de repente uma luva um buff pra tampar as orelhas um corta-vento ou uma segunda pele tudo isso você vai observar conversar com atletas que foram no ano anterior saber direitinho mais ou menos como é que é a temperatura média naquela região naquela época pra saber qual a roupa utilizar ao mesmo tempo você também não vai pro Nordeste e vai levar um agasalho pra correr ou aqui no Rio por exemplo você não vai trazer um agasalho luva e tudo mais pra correr a 18, 19, 20 graus porque não vai ser necessário já pensou correr na maratona do Rio aqui de luvas não será necessário então é um peso extra na sua mala que você nem precisava ter trazido então atenção a esse detalhe também como é a temperatura média onde você vai correr certo? tá aí então meus amigos apenas 7 dicas pra ajudar na sua melhor experiência ao viajar pra correr tem alguma dica que eu não falei eu falei só 7 mas tem um monte coloca nos comentários aqui de alguma situação que você passou e que de repente pode ajudar algum atleta a não passar também certo? todas essas aqui alguma delas algum amigo já passou comigo e eu só anotei no meu caderninho ali falei ó seguro morreu de velho eu também não quero passar por isso aqui certo? então tô ajudando vocês a ter uma melhor experiência ao viajar pra correr porque a gente quer correr tanto pelo Brasil todo e ter uma boa experiência de viagem é fundamental certo? gostou do vídeo? deixe seu like compartilha com os amigos compartilha com todo mundo manda nos grupos do whatsapp de assessoria pessoal que vai viajar aí temos em breve grandes provas acontecendo pelo Brasil que vão muitas pessoas vão viajar então esse vídeo certamente vai ajudar alguém em algum momento compartilha com todo mundo porque as dicas são eternas não tem prazo de validade quando você for viajar pra correr já sabe de várias dicas que estão aqui dá aquela moral pra gente se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse dando dicas e informações pra ajudar você sempre que é o mais importante ao se inscrever no nosso canal marca o sino de notificação que é assim que os vídeos saírem você é notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanhe nas mídias sociais no facebook instagram estrava telegram tudo é programa quilometragem sempre com cá usa nossa hashtag programa quilometragem tudo junto vai viajar pra correr gostou das dicas posta uma foto viajando bota nossa hashtag lá pra gente dar aquele joinha bacana que ela incentivada nas suas provas pelo Brasil e pelo mundo porque não e até o próximo vídeo valeu tchau 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 Obrigado.